Música Começa agora o Boletim da Saúde. Aqui você vai saber o que acontece no Ministério da Saúde e também aproveita para ter dicas de como manter os hábitos saudáveis em dia. E o Brasil campeão mundial de cesáreas. A Pesquisa Nacional de Saúde mostra que mais da metade dessas cirurgias são agendadas antes da mulher entrar em trabalho de parto. Mais da metade das cesarianas realizadas no país tem data e hora marcada. É o que revela a Pesquisa Nacional de Saúde, feita pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE. O levantamento mostra que no Sistema Único de Saúde, 35% dos partos são marcados com antecedência. Já na rede privada, esse índice chega a 74%. Ludmila até tentou não fazer parte dessa estatística. Ela conta que se preparou para o parto normal, mas faltando poucos dias para o nascimento da filha, a médica convenceu de fazer a cesariana antes do início do trabalho de parto. O fato dela ser grande não era empecilho nenhum. O fato do colo estar fechado, não ter estourado a bolsa, não ter saído o tampão também não é impedimento, porque isso acontece também no trabalho de parto. Mas para a médica, tudo isso eram motivos que impediriam o parto normal e falou que ela não nasceria de parto normal. E que era arriscado esperar mais. Aí por causa disso ficou toda aquela pressão em cima de mim, a médica, aí meu esposo ficou com medo, minha mãe, minha irmã, todo mundo falando que... Aí começou a falar que se acontecesse alguma coisa com ela, a culpa ia ser minha. O Ministério da Saúde recomenda a cirurgia cesariana apenas nos casos que possam apresentar complicações e riscos para a mãe e para o bebê. E alerta que esse tipo de cirurgia, feita sem que a mulher sequer entra em trabalho de parto, eleva a probabilidade de surgimento de problemas respiratórios para o recém-nascido, triplica o risco de morte materna e aumenta em 25% os óbitos infantis neonatal. Nós precisamos aprofundar o conjunto de medidas que nós estamos tomando no campo da saúde suplementar, dos planos de saúde, no âmbito do SUS. Mas acima de tudo, reforçar cada vez mais o que todos os países fazem, que é uma combinação, um arranjo na hora de cuidar, cada vez mais qualidade, com mais qualidade na obstetrícia, para que não ocorra, em hipótese nenhuma, essa marcação antecipada ou esse convencimento da gestante de que ela não pode ter o seu parto normal. A partir de agora, os profissionais de saúde vão poder registrar as informações dos pacientes com mais segurança e mais agilidade. Isso porque os prontuários de papel vão desaparecer de mais de 5 mil unidades básicas de saúde do país. É preciso muita organização para não se perder nem meio a tantos papéis. Nessa unidade básica de saúde, que fica em Sete Lagoas, Minas Gerais, os prontuários são arquivados de acordo com os endereços dos pacientes. Para o médico Aloísio, o prontuário de papel dificulta o dia a dia dos atendimentos. E a questão de ser tudo manual e no papel está sujeita a várias situações, de não encontrar aquele prontuário naquele dia. É um tempo que a gente gasta preenchendo esse prontuário para ficar completo. A boa notícia é que toda essa papelada está com os dias contados. Isso porque as unidades básicas de saúde de Sete Lagoas e de pelo menos outros 485 municípios brasileiros vão ganhar computadores para implantar prontuários eletrônicos. O sistema vai registrar o histórico dos pacientes e dará mais agilidade ao atendimento de mais de 15 milhões de pessoas no país. Para a implantação do prontuário eletrônico, o Ministério da Saúde entregou 25 mil computadores em 5 mil unidades básicas de saúde. Em Recife, a população já está percebendo mais agilidade no atendimento. Esta unidade, por exemplo, fica na comunidade Nova GIC-A. Aqui, todas as informações relacionadas aos pacientes são registradas no prontuário eletrônico. Só veio realmente melhorar demais o atendimento. Ela já não precisa mais olhar em arquivo ou chegar e perguntar tudo aquilo de novo para a gente saber. Ela só pergunta algumas coisas básicas e já olha no prontuário da gente pelo computador. As melhorias não param por aí. Os computadores que já têm o prontuário eletrônico vão receber uma atualização, a versão 2.0, com novas ferramentas importantes, como o registro do acompanhamento do pré-natal e o odontograma, onde é registrado a situação de cada dente do paciente. A modernização do serviço faz parte do projeto de formação e melhoria da rede de atenção à saúde, o Qualisus Rede, que envolve 17 estados priorizados na distribuição dos computadores. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais, facebook.com.br, minsaúde, e também pelo Twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. e até a próxima.